E aí, rapaz, olha aí, é, é o joguinho agora, cuidado, cuidado, cuidado. E aí, ele perdeu o seu esporte, cuidado. Não vai passar, hein? Fica de joelho, fica de joelho, deixa ele passar. Fica de joelho, passa, 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 passa. Ele vai te bater aí, sacode, sacode! Sacode, sacode... Sacode, rapaz, sacode, isso! Não deixa ele passar, não. Falei de joelho, sinto do ele. Último carro, falei de joelho. Bora, 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 bora! Passa, 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 passa! Isso, bora! Vai pra cima, vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima, isso, pega, pega Volta pra baixo Isso, defende, defende Defende, vai pra guarda Isso Vai pra espada, cara, bora Rora pro outro lado Rora pro seu lado direito, bora Rora pro seu lado direito Defende, defende, isso Isso, isso, puxa, puxa Puxa Nas costas não Nas costas não Entra pra dentro dele Isso, entra pra dentro dele Defende, defende Defende, bora, defende Roda, 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 roda Esse aqui Um pouquinho Obrigado.